Para mim, a família dá suporte, ela dá amor, é cuidado. Na minha eu lembro muito de risada, muita, sabe? Mas família, quando me vem, eu lembro de suporte. Em quem você pode confiar? Então, na minha família, tem muita mistura, sim. Mas eu lembro muito do meu avô, que era descendente de índio. Ele era uma referência na minha família, na minha casa. E o pai dele também era português, e a mãe dele era negra mesmo. E minha avó também era negra. Então, o que eu lembro muito, assim, da minha família, era que eram os encontros familiares, que era uma coisa que sempre marcou bastante. Eram os encontros, porque sempre foi muito engraçado. Era muito engraçado, assim, porque minha família, como não conseguia se ver sempre, mas quando se via, eu lembro de uma situação que foi bem engraçada, que minha tia... não, engraçada assim, porque a minha tia faleceu, não foi engraçada. Eu sei, mas a situação foi engraçada. Aí, a gente não se via há muitos e muitos e muitos anos. Aí, todo mundo foi pro velório, né? E aí, em vez de ser um... tipo, foi triste, lógico que ela morreu, mas aquilo foi tão marcante, porque a memória que eu tenho é dos meus tios contando piada na porta do velório. E a gente chorando de dar risada, chorando de dar risada real. E aí, teve uma situação que a minha tia, ela não andava... não se dava muito bem com essa minha tia que morreu. E aí, ela enxergou no caixão dela, pegou, entrou, olhou a minha boca, aí, do nada, ela pegou e foi chorar no caixão do lado, do velório do lado. Meu, eu quero um caixão todo bonito, branco. Esse evento, pra gente, acho que nunca saiu da nossa cabeça, porque eu nunca dei tanta risada num velório que nem eu dei naquele dia. E os velórios ficaram marcados por conta disso. É triste, sim, mas a minha família, mesmo no velório, elas conseguiam passar... consegue passar o humor, sabe? Então, foi uma história que me marcou muito, muito, tipo, na minha vida toda, assim. A característica que eu acho que representa muito a minha família é a superação. As mulheres, principalmente as mulheres da minha família, foram mulheres que, tipo, normalmente foram, teve algumas que mantiveram os maridos, mas os maridos, eles não eram efetivos, vamos colocar assim. E a maioria foram mães solteiras, né? E também por conta da decorrência da doença, que a minha família, infelizmente, tem uma digitalidade pro câncer e tal. E a forma como elas superavam as coisas, e superam, tipo, a minha tia Esmeralda teve dois câncer. E eu lembro que ela pegava, mesmo com câncer, ela fazendo quimioterapia, a minha tia Rose também, a minha tia Teba, elas ainda faziam a gente dar risada, sabe? Elas lidavam com coisas que as pessoas levam... Nossa, meu Deus, é o fim do mundo! Elas levavam como se fosse uma coisa normal, tipo, sabe? Assim, batia no peito e é isso, e pronto, acabou. Eu acho que eu peguei muito delas, sabe? A função mesmo, a gente coloca até como a função de se superar. E é uma coisa que eu agradeço muito delas serem assim. A característica da minha família é ser assim. Então, acho que a pessoa que eu mais me identifico na minha família é a minha tia. Porque a minha tia sempre foi bem-humorada, e ela foi uma das referências, assim, porque eu sempre percebi que eu não ia ser a Kate, vai crescer, vai casar, porque eu sempre sentia que eu queria mais da vida, esperava mais, até de tudo. E a minha tia foi a primeira que, tipo, fez concurso público, e aí ela não tinha a vida padrão. E além do bom humor dela, a minha tia é muito engraçada. E aí a gente sempre se deu uma relação muito próxima, tanto que eu chamo ela de minha segunda mãe mesmo. porque ela cuidou, ela chorou quando tinha que chorar, ela me apoia sempre em tudo que eu faço. Então, a pessoa que mais eu me identifico ali é a minha tia, certeza. Minha tia até batia, eu te amo. Tá, só pra você saber. Então, eu lembro da casa da minha tia Esmeralda, que ela mora lá até hoje, até hoje ela mora lá. Acho que faz, nossa, eu tenho, nossa, muito tempo que ela mora lá. E toda vez que a gente ia, sempre marcava a família toda. E é uma casinha muito pequena, ela mora num cortiço, assim, muito pequeno. Tipo, um quarto, sala e banheiro, assim, muito pequeno mesmo. Mas, meu, é a família toda, a gente tomava o quintal, e aí meu tio tirava a churrasqueira, aí a gente fazia churrasco. Então, eu acho que ali, tipo, é a casa da família, que tem gente, tem casa muito maior, mas ninguém quer, todo mundo quer ir lá. Além da comida do meu tio, da minha tia, olha que comida sempre é bom. Então, eu lembro muito dessa lembrança, esse com certeza é o lugar da família, assim, sabe? Não tenho dúvidas. Bom, meu Deus. Gente, tá muito lindo isso aqui, então. Os aromas que eu lembro da minha família são o tempero da comida, da comida... Nossa! Esse tempero é muito familiar, mas, infelizmente, também o do formol, porque a gente, infelizmente, usava muito progressivo. Então, quando se reunia todas as cabeças, a gente ficava com aquele cheiro no ar. Mas, o que ressaltava era, de fato, o tempero da minha mãe, que cozinhava muito bem, das minhas tias. O feijão sempre foi um componente muito importante, assim. E o caldinho, então, quando sentava todo mundo reunido, ah, meu Deus, era uma beleza! Então, com certeza, são o tempero da comida da minha mãe, das minhas tias. E o formol, infelizmente, que nada é perfeito, mas tá lindo. Mano! Cara, desculpa, gente, mas tá muito bom! Hum! 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 A CIDADE NO BRASIL Eu direciono mais para o meu avô, meu avô foi um grande homem, eu aprendi, o que eu aprendi com ele foi o que é ser, o que é ser, o que é ser, o que é dos outros, o que é dos outros. Meu avô sempre foi muito honesto, sempre foi um homem muito decente, sabe? Ele passou por alguns problemas com outras pessoas e meu avô sempre falava, independente do que você passar, com quem você passar, você sempre vai se manter honesta, você sempre vai se manter você. E ele falava até uma coisa, ele falava, você tem um nome de estrela, filha, então se mantenha na sua essência e seja quem você é, porque só assim você vai conseguir chegar onde você merece, só assim você vai ser quem você tem que ser. Não por conta de ninguém, nem tentando derrubar ninguém. Então meu avô, ele sempre me deu essa lição de vida que eu levo para a vida e o meu avô é um exemplo de homem que eu amo, que eu amo até pela eternidade. Que meu avô, ele foi um pai e um homem muito presente na minha infância e que me ensinou valores que, sabe, que eu não iria encontrar em nenhum lugar. Então, se eu consigo pensar nisso, eu consigo pensar no meu avô, assim, como característica, sabe, de pessoa honesta, que correu atrás, que fez o que fez, sabe, para manter sua família. Então, até dedico para ele isso, porque ele é um grande homem. Ele não está mais presente, mas ele continua sendo um grande homem. Ele não está mais presente, mas ele não está mais presente, mas ele não está mais presente. Então, uma pessoa que eu queria muito encontrar, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, é minha avó, de parte de pai, né, porque eu não conheço a família do meu pai, só conheço meu pai, e eu queria muito saber da família de onde veio, porque eu sei que minha avó era mãe de santo, meu pai falou isso, e eu só tenho essa informação dela, entendeu? E o meu avô também não sei nada, então, se eu pudesse encontrar algum ancestral, seria a minha avó, porque eu acho que ela teria tantas histórias, que, sabe, que eu não faço nem ideia sobre mim, sobre de onde eu vim, meus irmãos vieram, e eu teria o prazer imenso, assim, de conversar, sabe, sentar num café da tarde com um bolinho de fubá, sabe, e conversar com ela sobre como foi a construção da família do meu pai, de onde veio, porque eu sei que ali tem muita história, muita história mesmo, e eu ainda há de descobrir de alguma forma, mas seria a minha avó com toda certeza. Pra mim, as próximas gerações, a primeira coisa que eu quero trazer é a oportunidade, e a acessibilidade também. A minha família, ela fez do jeito que pôde, entendeu? Não tinha condições, fazia do jeito que dava, e eu quero trazer condições, eu quero trazer história, eu quero que elas se amem, eu quero que elas não tenham que brigar, sabe, na escola, sabe, por conta do cabelo delas, eu quero que elas se aceitem, mas a primeira coisa que eu sempre penso na minha próxima geração, nos meus filhos, nos meus netos, é a oportunidade, a oportunidade delas poderem ser o que elas quiserem ser. Eu tenho uma sobrinha, Alícia, e a gente fala, ela quer ser médica, que ela consiga de fato ser médica, que ela consiga viajar, que ela consiga ter as oportunidades que a gente ainda não conseguiu ter, ou se vai conseguir, vai ser muito mais pra frente. Nas minhas próximas gerações, eu quero levar a oportunidade, acessibilidade, uma condição melhor, história, ancestralidade, tudo andando junto, sabe, no equilíbrio, tudo andando junto como deveria ser, mas que a gente foi se descobrindo com o passar do tempo e a partir de toda a história. Então, com certeza, é a oportunidade.